Oi, gente! Começando mais um vídeo aqui pro nosso canal. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. O vídeo de hoje é transformando e decorando aqui a minha lavanderia, pessoal. Vem aqui pra essa transformação junto comigo. Já deixe seu like, se inscreve aqui no canal se ainda não for inscrito e vem fazer parte aqui da nossa família. Gente, minha lavanderia tá desse jeito aí, bem sem graça, como vocês estão vendo, e eu quero trazer um arzinho de mais arrumadinha pra ela, sabe? Então, eu tive algumas ideias. Comecei aí colocando o suporte pra mim colocar uma prateleira aí. Out of my nightmares, see me right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you. And it's twisted you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head. I like you in my bed, but you keep me on. Vou remover essas prateleiras mais pequenas, pessoal, porque elas não estavam cabendo, sabe, os meus produtos. Pessoal, eu vou pintar a casa por fora logo, logo, e não vai demorar. Então, vai ficar aí esses sinais aí das prateleiras, mas quando eu pintar a casa, né, vai tirar todo esse sinal aí. E também aquela rachadura que tá lá no canto da parede, a gente vai consertar. Comecei aí limpando também a prateleira nova que eu coloquei, né, bem maior. E pra essa organização aqui da minha lavanderia, gente, eu comprei algumas coisinhas, tá? Comprei esse porta-amaciante aí, também depois quero comprar outro pra colocar o vejante. Comprei também essa capa de máquina, bem simplesinha, na cor azul. E comprei esse cestinho pra colocar os prededores. E aí E aí Se inscreva no canal. 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 Fiquei muito triste. Não serviu. A máquina é bem maior. Eu não tinha pensado nesse negócio de tamanho não, viu? Então, eu resolvi cortá-la, né? Como não tinha mais nada pra ser usado, testei no tanquinho também, não ficou legal. Cortá-la e fazer alguns forrinhos pra colocar aqui, né? Na lavanderia, já que ela tem esses desenhos aí, eu acho que vai ficar legal. E 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 aí, eu acho que vai ficar legal. Gente, não gostei desse forro azul aí debaixo do tanque não, tá? Ignorem, né? Vou comprar um marrom, né? E vou colocar, acho que vai dar mais certo. Um TNT marrom. Esse aí não prestou. Mas ficou assim minha lavanderia, gente. Bem arrumadinha, vai ficar melhor quando eu pintar a casa. E aí, eu acho que vai ficar legal. E aí, eu acho que vai ficar legal. E aí, eu acho que vai ficar legal.